Bom dia pessoal, bem-vindos de volta ao canal Castelo, cutelaria, onde a casa de Ferreira espeta é de aço. Vamos aqui para mais uma martelada, onde eu dou o aço e o cutelinho da martelada. Maurício, um aço, meio satelho, uma técnica, um tipo de guarda, um tipo de cabo, um estilo de cabo, uma madeira ou um material de cabo, um design de faca, mediterráneo, um acabamento, um estilo de acabamento, fosfatado por vida, uma ferramenta que você ainda quer ter, o torno de mecânica do cabo, um cutelheiro, uma referência para você, uma inspiração, quem tem trabalhos em que você se inspira, Tiago Silva, um agradecimento, Tiago Silva. Um marco histórico na sua carreira? Salão de Resiliência, três meses de luta. Qual o evento da sua preferência? Salão de Resiliência. O que você ainda vai fazer um dia que você não fez até hoje? Uma playboy. Desafeita. É, né? Uma espada do tamanho da gente, né? Não, no meu caso vai ser maior. O que que você já fez e que não quer fazer mais, caramente? E um conselho? Para quem está começando, para quem já é do ramo? Bom, eu acho que para quem é do ramo é complicado. Eu acho que o conselho sempre é foco. O conselho para quem está começando é, não foque em dinheiro, foque em aprendizado. Foque em aprender a cada peça, a cada erro melhorar. Não cometer o mesmo erro. Aprender na prática, na melhor maneira. Vendas financeira é consequência do trabalho bem feito. Isso leva tempo a aprender bem. Busca conhecimento primeiro. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like. Até a próxima.